Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Copacabana, Copacabana. E também uma maneira bastante gentil de lembrar do nosso colega Ricardo Boixá, que dedicou-lhe assim a sua última obra, Copacabana Palace Hotel. Copacabana surgiu no meio de um dilema, nós íamos realizar a exposição do Centenário da Independência. O presidente Hipitácio Pessoa chamou os dois maiores empresários do Rio de Janeiro da área de turismo em 1920. Curiosamente, os dois se chamavam Otávio. Otávio da Rocha Miranda, que foi encarregado de fazer o Hotel Glória. E Otávio Guinle, que prometeu um hotel no meio do areal, no meio do nada. Copacabana, o bairro de Copacabana, em 1920, não tinha nada. Nedes de Pitibiriba. Para vocês terem uma ideia, o hotel era obrigado a ter marceneiro, encanador, tudo ali dentro. Tinha que ter a vaca para dar o leite, galinha, não sei em que suíte eles ficavam. Mas a vaca. E a família Guinle tinha muito terreno em Copacabana. O Eduardo Guinle, dono daquele barraco, o Palácio Laranjeiras, ele tinha um terreno enorme na Avenida Atlântica, onde hoje é o edifício Vila Normanda, próximo da esquina da Figueira do Magalhães. E na esquina da Figueira do Magalhães, onde está hoje o edifício Camões, tinha também uma casa gigante, dona Celina Guinle, de Paula Machado, que tinha uma piscina com um túnel que ligava ao Oceano Atlântico. E a piscina dela tinha peixes, mar, assim. Então, e o Otávio Guinle, que era considerado, olha bem, o pobretão da família Guinle, porque morava em apartamento, um prédio gigante na Praia do Flamengo. E o Otávio Guinle tinha um alqueire de terra em Copacabana. E foi ali que ele fez o hotel, exigiu sempre o melhor, chamou o arquiteto José Giran, que tinha trabalhado no Palácio Laranjeiras, que tinha trabalhado no que hoje é a Casa Firjan, que tinha feito o maior arranha-céu do Rio de Janeiro, o edifício à noite, na Praça Mauá, chamou para projetar o Copacabana Palace. E ele exigiu os materiais da melhor qualidade. Ele foi tão exigente que o hotel só ficou pronto depois da exposição do centenário. 13 de agosto de 1923, para seis hóspedes apenas. Mil empregados, cem quartos, seis hóspedes. Mas logo o hotel deslanchou, o Albert Einstein mudou-se para lá. Quando esteve no Brasil, ele foi inicialmente para o Hotel Glória, depois para o Copo. Depois os príncipes ingleses, Edward e Albert, também foram para o Copacabana Palace. Os dois seriam reis da Inglaterra. Santos Dumont passou a morar no Copacabana Palace, na suíte número 6. Eu tenho até hoje o chaveiro dele. Santos Dumont pegava um fuzil, saía do Copacabana Palace e ia caçar em Botafogo. Um fuzil às costas. É mole? Bom, ainda muita gente anda de fuzil ali, mas deixa para lá. Vamos lá. E depois, o cast todo de Hollywood, afinal de contas, os hotéis europeus estavam vetados por causa do bombardeio. Orson Welles, um dos maiores atores do mundo na sua época, morou seis vezes no Copacabana Palace. A ideia dele era promover um filme sobre o Brasil. Claro, o filme não saiu. O nome do filme era É Tudo Verdade. Claro que o filme não saiu, obviamente. O Walt Disney esteve aqui em 1941 e teve a ideia de criar o Zé Carioca em homenagem a nós. Se escolheu o bicho perfeito. O papagaio fala, 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 não diz nada. Então, está lá o Zé Carioca. Apareceu no desenho animado Alô Amigos. É, muito interessante. Pode ser visto pela internet. Infelizmente, essas coisas boas não passam facilmente na TV. E o Copa sobreviveu a tudo, só não sobreviveu a algumas coisas, como a transferência da capital para Brasília, já que muitas autoridades foram para lá. E também a crise econômica. E por que não dizer, depois da morte de Otávio Guinle, houve uma série de problemas administrativos. Muita gente morava de graça no Copacabana Palace. Eu mesmo namorei uma moça que tinha uma carteira de amiga da família Guinle e que ela tinha carta branca e não gastava nada no hotel. Então, com isso, o hotel entrou em processo de parafuso de descendente. Foi vendida a Orient Express. Hoje está na Louis Vuitton. Mas é uma casa moderna. Não é uma velharia antiga do Rio de Janeiro. O Hotel Copacabana Palace tem os mais modernos recursos de hotelaria, as mais modernas instalações. É uma casa preparada para o século XXI. Não é um monumento ao século passado. Se bem que lá passaram personalidades de todo o planeta. Desde este que eu citei até a princesa Diana de Galhas, que foi nadar a uma e meia da manhã para não ser fotografada. E foi. Ah, que isso. Uma e meia da manhã. Ô, professor, vamos falar de passeio? Sim. Bom, tem muita novidade, além desse passeio. Dia 30 nós vamos ter o Palácio Tiradentes. As inscrições serão feitas a partir do dia 12, às 11 horas da manhã, pelo Simpla, pelo site da Band. Por favor. São abertas 200 vagas. Parece muita coisa, mas eu sei que encerra fácil. E o Palácio Tiradentes vai ser aberto para nós. Vão permitir a entrada desse grupo grande. Pode ir tranquilo. Não tem mais deputado lá. Os deputados agora estão no antigo Banerj. Eles estão ocupando o antigo Banerj. O antigo Tiradentes só é usado pelos deputados em alguns eventos específicos. E não vai ter nenhum nesse dia. Portanto, o plenário é nosso. Vamos lançar os nossos candidatos. Prometo, eu prometo fazer da vida pública. Muito passeio. Sim. Ah, sim. Nesta quinta-feira agora, dessa semana que vai... Acho que é dia 15, se não me falha a memória. Eu vou fazer um passeio pela rua 2 de dezembro. Pela rua 2 de dezembro? É, exatamente. Pela rua 2 de dezembro. O que essa rua tem de mais? Eu vou começar pelo Castelinho, da rua 2 de dezembro. Depois vou para o Instituto de Arquitetos do Brasil, que é um prédio do século XIX, onde esteve a primeira usina termoelétrica da América Latina. E hoje é um espaço de exposição de arte. E vou completar com o espaço Oi, antigo Museu do Telefone. Então, vai ser às 14 horas do dia 15, agora de agosto e tudo mais. E como se fosse pouco, muito pouco, pouco mesmo, tem uma novidade nova e esta aí, bem inédita. O Brechó Milton Teixeira. O quê? Olha aí, professor. Funcionando na minha casa por um único dia, dia 27 de agosto, uma terça-feira, vai ser aberto o Brechó Milton Teixeira. Vamos vender obras de arte, antiguidades, quadros, porcelanas, cristais. Quem admira a antiguidade e quiser conhecer o Mamil, o Museu de Arte do Milton, tem aí uma grande... Mamil é assim, tem que ter sigla, né? Pior que essas siglas aí, Mar, Museu do Amanhã. O Mamil tem telefone, Brechó? O Mamil tem 988-60-0480. Repita. 988-60-0480. Por pura coincidência, quem vai coordenar todas as vendas será a minha mulher, que é diretora financeira lá de casa, diretora econômica, diretora de patrimônio. Não, não, vamos botar para quebrar mesmo. Nós estamos com muita antiguidade, não vou levar isso para o caixão. Então, é uma oportunidade ímpar de adquirir peças conseguidas ao longo de 40 anos da coleção Milton Teixeira. No acervo do Mamil. Mamil, Mamil, Brechó do Mamil. Então, combinado, professor. Até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser e a Band permitir. Um beijo, professor.